Olá a todos, uma vez mais aqui convosco para vos dirigir algumas palavras que espero que vos forneçam informação, esclarecimento e também a compreensão daquilo que está a ser o nosso arranque de ano letivo. Gostaria primeiro de nos informar que em relação ao nosso agrupamento, nós mantemos o nosso número de alunos médio, há sempre uma variação muito mínima, somos aliás um dos agrupamentos mais estáveis a nível do número de alunos, mas se calhar uma primeira informação sobre isto mesmo tem a ver com algo que afeta e que já é transversal a todo o nosso país, mas em particular nas zonas próximas de grandes centros urbanos, como é o caso do nosso agrupamento e que é a chegada de alunos estrangeiros em grande número e que vem trazer às nossas escolas uma pressão maior, já numa fase em que não é possível constituir mais turmas, aliás não é por acaso que o Atrás de mim tem alguns cartazes alusivos às línguas e ao Dia Mundial das Línguas que ontem se celebrou, porque de facto as nossas escolas cada vez mais são escolas de grandes diversidades linguísticas atendendo aos diversos países de origem. Mas isto também está a ter um outro efeito que importa aqui explicar e que eu sei que preocupa a alguns em carregar de educação. Em particular no primeiro ciclo, embora isto também já esteja a suceder em algumas turmas do segundo e sem ciclo, mas em menor pressão, nós estamos a ser obrigados a alocar muitos alunos para cada turma, porque em primeiro lugar estes alunos que nos chegam e que se mudam para residir no nosso território educativo, não podem ficar sem escola, eles têm que ser integrados. E isso leva de facto a que não podendo agora estar a constituir mais turmas, porque isso seria impossível, em termos de logística, porque os alunos não chegam ao mesmo tempo, a que de facto haja aqui uma sobrecarga de algumas turmas com esses alunos que vão continuar a chegar. E as orientações que nós temos a tutela, e logicamente é que de facto os alunos da nossa área de residência têm que ter uma escola para também se integrarem e aprenderem. Mas esta diversidade também é uma riqueza. É uma riqueza porque de facto é o confronto com outras culturas, é o confronto com outras formas de estar e de certeza também para os nossos alunos será mais um fator para eles conhecerem mais sobre outras formas de estar e de viver que não as deles, com as quais estão acostumados nas suas vidas familiares e de grupo de amigos. Mas, posta esta questão, o ano nativo também, neste início, está-nos a trazer outros desafios. E há aquele desafio que também tem sido amplamente divulgado nas redes sociais, nos meios de comunicação social, que é a falta de professores. E o nosso agrupamento não é exceção. Ao nível do primeiro ciclo e dos anos de infância, temos a situação felizmente estabilizada, mas ao nível do segundo e do sexto ciclo, e mais no terceiro ciclo, aliás, do que no segundo, temos ainda alguns horários que não estão a conseguir ter candidatos. E eu queria explicar-vos aqui algumas questões que às vezes as pessoas não percebem porque é que temos um professor e de repente deixamos de o ter. Porque é que demora tanto tempo a arranjarmos colocação para as pessoas em falta. E, se calhar, importará aqui esclarecer que nós, docentes, e a classe docente, está sujeita também à Lei Geral do Trabalho. E, nesse particular, os contratos que os professores celebram, durante 30 dias, sendo contratos de 1,6 meses, eles podem denunciá-lo. E é o que acontece. Muitas vezes aceitam o horário longe de casa e, mais tarde, ainda durante esse período experimental, aparece um outro horário perto de casa e o professor denuncia o horário que tem e migra para esse outro horário. E, portanto, mesmo quando nós temos as professores colocadas, nós não temos a certeza que eles irão ficar a exercer durante todo o período em que nós deles necessitamos. Também esta política de colocações do Ministério leva a que, mesmo em contratação de escola, chamada contratação mais rápida, ela demora, no entanto, entre 10 e 11 dias, desde que haja candidatos, claro, a ser consumada dentro dos procedimentos que estamos obrigados a ter. O mais grave é que, de repente, de alguns grupos, continuamos a não ter sequer, para já, candidatos. Temos o grupo de francês, para os quais não tem havido candidatos disponíveis. Temos o grupo de matemáticas. Estamos agora, neste momento, esta semana, numa segunda fase de contratação de escola. Vamos ver se até sexta-feira temos ou não candidatos nessa oferta de horário. Temos o português, em que uma candidata aceitou, mas logo no momento seguinte denunciou o contrato e, portanto, voltámos a ficar sem professor e voltámos a estar com a zero. Vamos, outra vez, para bolsa de recrutamento e contratação. Portanto, vai durar algum tempo a nós percebermos se temos ou não novos candidatos. Temos outra professora de ciências que, portanto, denunciou e ficámos com o horário também para nova contratação. Temos a canção musical que estamos na fase de aceitação de um possível candidato e, portanto, tudo isto são processos que, infelizmente, têm os seus timings e têm as suas regras, respeitando, como é óbvio, os procedimentos da legião do trabalho, que também enquadra, de alguma forma, a relação contratual entre professores e o Ministério da Educação. Nós estamos a fazer tudo o que é possível para já dentro daquilo que são as nossas limitações num primeiro momento, através destas contratações. Num segundo momento, veremos que hipóteses temos de outras situações, de outras escolas que possam ter professores, o que será difícil, mas será, se calhar, um segundo momento. Mas, para já, ainda estamos à espera que, nestas primeiras semanas, ao nível dos procedimentos de contratação, possamos ter algum sucesso, se não para todos, para grande parte destes horários que ainda estão em falta. Temos também horários de substituição e, assim sim, mais difíceis de conseguir, mas, como vos disse, ainda estamos numa fase em que não perdemos a esperança de ter candidatos para esses lugares. De qualquer forma, a escola está a funcionar em pleno, em todos os níveis de ensino, e recomendo também aos pais que visitem a nossa página da escola, onde estão sempre as informações que nós consideramos como pertinentes para o determinado momento e onde, ao nível das direções de turma, ou das turmas titulares do primeiro ciclo, têm informações sobre procedimentos de segurança, sobre os horários, sobre os professores da turma, sobre as atividades, algumas que já sejam planeadas e, portanto, é sempre um recurso que deve ser utilizado pelos pais em relação à sua própria turma e direção de turma, uma vez que é um local de articulação com o próprio diretor de turma que é responsável por essa área da nossa página web. Também as informações que vamos transmitir através de e-mail, portanto, mantenham-se atentos, tentem corresponder a essas informações no sentido de nós percebermos que a informação está a chegar e está a ser, de facto, aproveitada pelos encarregados de educação. Mas eu aqui queria-vos falar mais de algumas questões, porque nem só de professores vive o sistema, já inaugurámos um novo ligamento educativo do nosso agrupamento, que foi a Escola da Leandra 2, inaugurada no dia 18 de setembro, o que, de facto, vem trazer uma maior qualidade nas condições de trabalho e de aprendizagem, quer para docentes, quer para alunos, quer para os funcionários que lá trabalham, e onde temos agora também um espaço multiuso que pode vir a ser utilizado por todos os alunos da Leandra, que não apenas os da Leandra 2, e, portanto, será uma valência que será partilhada também, nomeadamente, nos alunos da Leandra 1, que são ali os seus vizinhos mais próximos, por assim dizer. Outra questão que eu queria, de alguma forma, dar força, é a importância da vossa participação, como pais, como encarregado de educação, na vida das escolas, nomeadamente ao nível das associações de pais. Nós temos ainda escolas que não têm associação de pais constituída, era bom que o tivessem, e daquelas onde elas existem, que apoiem essas associações de pais, que se inscrevam, que participem, porque a vossa voz é importante também para melhorar o nosso trabalho e para articularmos convosco mais ações e enriquecemos, de alguma forma, o nosso plano de atividades com contributos que, de certeza, muitos encarregados de educação têm para valorizar a própria forma dos meninos de estarem nas aulas e nós fazemos outras atividades que não aquelas que nós planificamos com os nossos docentes. E, neste particular, destaco algumas atividades que nós já temos planeadas, onde vamos ter as famílias, os nossos solidários, com a comercição da escola, o escola ao vivo, vamos tentar fazer também um passeio, digamos assim, de bicicleta com os pais do quarto ano, mas isso será lá mais para o final do ano nativo, quando essas competências por parte dos miúdos estiverem adquiridas. E, por falar em quarto ano, eu já no final do ano nativo referi isso, agora posso referi-lo com propriedade, porque o projeto já está montado, conseguimos articular os horários e os quartos anos vão ter, de facto, uma mais-valia de projetos à sua disposição. Vamos ter o Sobre Rodas, onde, semestralmente, eles vão ter professores de Educação Física que os vão ensinar no quarto ano a andar de bicicleta e a cumprir as regras e tudo aquilo que é também a sua cidadania enquanto futuros, digamos, condutores de duas rodas, neste caso, bicicleta, mas nós sabemos muitas vezes que eles evoluem depois já para outras duas rodas mais diversificadas que não a parte só da bicicleta, e a forma de estar na estrada, portanto, há toda uma cultura que vai ser também ali trabalhada ao nível deste projeto sobre rodas. Mas também nos quartos anos, a sociedade do Tepe Alhendrense, com o seu projeto de formação artística, ao nível da música, do teatro, das artes plásticas, da dança, vai ser também uma mais-valia que os nossos alunos vão ter no quarto ano um leque, digamos, muito variado de ações que vão trazer-nos um desenvolvimento muito mais eclético, muito mais abrangente e que se sauda desde já. Um conceito, de vários conceitos, que ainda hoje aqui vou deixar-vos. A questão do cartão do aluno. O primeiro ciclo, os alunos não têm um cartão físico, têm as credenciais com as quais podem e devem fazer as marcações de refeição. E essas marcações de refeição destes alunos mais novos, digamos assim, têm que ser feitas na véspera do dia útil até às 5h30 da tarde. Porque a cozinha, não é? Que faz, confecciona as refeições, têm que saber com antecedência a quantidade de produto que têm de comprar, a natureza desse produto e, portanto, é importante que esta informação chegue atempadamente à instituição que é responsável pela confeção das refeições do agrupamento. E, portanto, não se esqueçam marcar as refeições até às 5h30 do dia útil, ou seja, não é no fim de semana, será na sexta-feira até às 5h30, sob pena de, de facto, quando estamos na hora da refeição, não haver a comida suficiente, não haver, digamos, disponibilidade para os alunos que querem almoçar, uma vez que isto tem que ser responsabilidade parental da família de assegurar, com o tempo, que estes alunos têm a sua situação de refeição resolvida. Podem fazê-lo através das credenciais que receberam e, tendo dúvidas, dirijam-se aos nossos professores, aos nossos responsáveis, que poderão ajudar nessa tarefa, se é que isso é o obstáculo evidente. Em relação aqui à escola de 2º e 6º, a cozinha de confecção está alojada aqui na nossa escola 7, mas as regras são as mesmas em relação a marcações. Com uma chamada de atenção extra, os nossos alunos aqui têm que ter cartão de aluno físico para controle das entradas no espaço da escola, para as aquisições de papelaria, de bar, e, portanto, é imprescindível que eles se façam acompanhar do cartão. Sob pena de serviços não serem utilizados e, mesmo a entrada da escola, ter ali alguma dificuldade, porque, como devem calcular, nós não conseguimos ter um reconhecimento facial aluno-aluno, e as entradas seriam caóticas, e, portanto, isso pode levar até o atraso na entrada da escola e outras situações que nós temos que ter acesso ao cartão do aluno para a sua identificação a ser uma educação segura e nós temos a certeza que quem está dentro do recinto da escola é aluno desta escola. Portanto, aqui, uma vez mais, reforço esse apelo da questão do cartão escolar ser de uso obrigatório ao nível do nosso regulamento, inclusive, por parte dos nossos alunos. Temos ainda aqui outras recomendações, mas esta já de caráter mais pedagógico, não tão funcional, mas de caráter pedagógico, que é a vossa intervenção, o vosso apoio à participação dos alunos em atividades extracurriculares, que as vemos assim. Nomeadamente, da escola 2.3, de segunda e de sexta-ciclo, temos as atividades do desporto escolar, que também estão abertas e já têm estado aos alunos de primeiro ciclo, e é importante que isto seja dito, nomeadamente aos alunos de quarto ano, que podem iniciar as suas práticas de desporto escolar, mesmo não estando ainda a frequentar a escola 7. Portanto, também daqui um convite para que o possam fazer no badminton, no básquet, na dança, nos desportos gímnicos, que são as categorias que continuam abertas no nosso modelo do desporto escolar, mas também noutras atividades mais alargadas. Temos, nomeadamente, o Clube Erasmus, para os alunos mais velhos, o Clube Erasmus, que agora vai ter uma outra face do Clube Europa, para que os alunos possam inscrever, principalmente o oitavo e o nono ano, porque são os alunos que serão, digamos assim, na linha de partida para uma participação ativa nos projetos de mobilidade internacional, mas também noutros projetos que já anunciámos e que estão abertos e queremos aumentar a densidade de alunos participantes, como é o projeto Ciência Viva, com os seus mentores, homens e mulheres, futuros homens e mulheres de ciência, e que aqui podem, de facto, iniciar um percurso interessante, mais ligado às questões de investigação, de projetos e de mentoria, junto dos mais novos. Também vos esperamos a vossa adesão. Mas temos também algumas novidades. Vamos ter este ano um clube de jornalismo, pela primeira vez, que vai estar ligado muito às questões de informação, de divulgação de informação e desta coisa, às vezes, extraordinária de como é que se compõe informação, como é que se compõe um jornal. E nós sabemos que também muitos dos nossos alunos, quando já estão no oitavo e nono ano, ou até mais cedo, têm esta visão também de ser jornalista, de poderem fazer reportagens, de poderem traduzir as atividades que observam na escola, para o leitor que está fora da escola. E, portanto, é essa valência também que vamos abrir aqui na escola 2-3 com o clube de jornalismo. Obviamente, continuamos com outros projetos, o projeto nacional das artes, os projetos que agora chamamos de GPS, que são dos grupos de alunos ligados à participação jovem. Os alunos participam nas assembleias de jovens, no parlamento dos jovens, na assembleia municipal jovem, no orçamento participativo, ou seja, o estímulo à participação cidadã dos nossos alunos e que tão bons resultados temos tido e queremos continuar a investir nesta dinâmica de incentivo à participação juvenil nas causas e nos temas de interesse destes membros jovens. O Clube Teatro, que vai continuar com as portas abertas para quem quiser também participar deste projeto já tão consolidado no nosso equipamento, mas também sempre cheio de nova energia para o futuro, ele também está à vossa espera e esperemos que ter novos talentos em palco muito em breve. Nós, aliás, no dia 10 de novembro vamos ter o nosso dia da escola, já agora, a ponta da vossa agenda, porque à noite vamos ter teatro. Estamos lá à espera para ver se a Sociedade do Teatro tem as suas instalações disponíveis neste dia, mas seguramente que será um momento importante. E será também um momento importante porque aí vamos juntar a entrega dos prémios de mérito dos alunos relativamente ao ano de 22 e 23. Vamos retomar as sessões de entregas de prémios de mérito e vamos associar esta entrega ao dia da escola e ao dia em que vamos ter então a peça de teatro à noite. À noite, quando eu digo noite será uma tarde mais avançada porque também não queremos entrar por horas muito tardias, mas em breve os daremos, digamos, os horários exatos destes eventos que vão ter lugar no dia 10 de novembro, como já vos disse, e que será um dia sem entidade letiva formal, o chamado dia da escola, de todas as escolas de agrupamento, onde teremos atividades alternativas e esta que muito desorgulha de distinção dos nossos alunos do ano transato em relação aos quais iremos ter então esta cerimónia de acolhimento, de reconhecimento público. Vamos continuar também com os projetos ecoescolas, não é por acaso que a bandeira verde continua hasteada na entrada da nossa escola, não temos lá outra bandeira que por acaso podemos hastear, que é a bandeira de escola e twinning, uma vez que também sobre escola e twinning também temos uma bandeira e não sei se já temos uma nova com a outra com o vento, já não estaria com adições, mas, digamos, estas bandeiras simbolizam de facto também o empenho da escola nos seus projetos e a qualidade com que os executa, uma vez que nem todas as escolas recebem esta distinção da bandeira verde ou da bandeira de escola e twinning ou o selo de escola saudável, coisa que agora recentemente também voltámos a receber e também distinguir aqui os alunos Aves Loucos que vão também em breve receber uma distinção ao nível do Prémio Gandhi que foi instituído por uma fundação ligada de facto a estes processos de cidadania e democracia e neste caso centrares na figura de Gandhi, estará na já pensou na próxima semana, mas também o Eco Escolas onde também temos tido uma grande distinção e na vertente do digital temos de facto o selo de segurança digital. Isto são tudo podemos dizer ah, mas isto são distinções mas são distinções que surgem como reconhecimento de um trabalho em várias vertentes que temos vindo a desenvolver com os nossos professores com os nossos alunos com os nossos pais porque também nós falamos sempre que os pais não participam mas há situações em que eles participam e bem e com vontade e com mérito e aqui temos algumas participações no meio destes projetos também que se devem também a essa ação proactiva da família e finalmente estamos a falar aqui do digital falamos do selo segurança que já temos também esse selo ao nível dos procedimentos de segurança na internet e nas redes sociais e para os quais uma vez mais alerta os pais para estarem atentos para acompanharem para não deixarmos os nossos filhos sozinhos com serem mediados por toda a infinitude de redes sociais e de aplicações que lhes são chamativas mas podem ter realmente muitos riscos ronditos e cada vez mais nós temos que ter esta atitude de vigilância e acompanhamento a proibição normalmente não dá grandes frutos mas o acompanhamento os esclarecimentos são de facto as armas que nós temos que utilizar para este novo fenómeno que nos atinge a todos e em particular as famílias e os encarregados de educação uma informação de caráter muito prático que não tem a ver diretamente com a questão das redes sociais mas se interne com ela tem a ver com as dúvidas que os pais colocam em relação à escola digital foi noticiado pelos órgãos de comunicação social que um problema que estava a afetar muitos computadores que era o bloqueio devido ao tempo de uso do equipamento que já terá sido resolvido pelos serviços centrais do Ministério e das empresas que providenciam esse serviço esperemos que assim seja uma vez que estavam a surgir muitas situações dessas e se continuarem a acontecer agradeço que nos notifiquem para nós podemos ter uma imagem real do que está a acontecer no terreno o anúncio desse desbloqueio foi feito vamos ver agora na prática de facto se isso está a acontecer e agradecer a vossa ajuda também neste detalhe houve também aqui algumas situações relatadas ao nível da internet digamos dos hotspots da internet que estariam já sem funcionar também tivemos notícia que terá havido já uma renegociação com os operadores no sentido de voltar a haver um carregamento desses hotspots de internet vamos ver também agradecemos que nos informem se isso já está a ser feito e já tem outra vez digamos disponibilidade nesses hotspots ou se o problema persiste em relação ao acesso à net através desses meios entretanto há sempre um se nós não recebemos remessas novas de computadores desde há dois anos o que quer dizer que os computadores que estamos a utilizar são os reutilizados que o nono ano deixa e que depois passam novamente para o início do ciclo e os do primeiro ciclo do quarto ano também nessa mesma dinâmica como alguns vão ficando avariados e as empresas que deveriam de alguma forma responder a essas avarias não estão a ter essa resposta não percebemos ainda porquê mas estamos à espera também de orientações nós temos muitos computadores que não estão neste momento em situação de serem utilizados porque estão à espera que as empresas que devem proceder à análise da avaria e à sua eventual reparação nos digam alguma coisa no entretanto o que nós podemos dizer é que em relação aos anos de início do ciclo nós estamos a tentar tudo que para pelo menos os alunos com escalão tenham acesso aos computadores isso acho que ainda vamos conseguir digamos cobrir será difícil cobrir mais do que isso mas só uma análise agora exaustiva aos computadores e vendo-se a empresa e as operadoras vêm ou não fazer essa análise e essa eventual reparação dos que estão agora inutilizados é portanto uma situação também que não tem a ver com o nosso controle direto nós aqui monitorizamos fazemos a gestão mas fazemos a gestão daquilo que temos e aquilo que temos neste momento ao nível desses computadores deverá para já cobrir digamos os novos alunos que entram nos ciclos mas ao nível dos escalões dificilmente conseguiremos digamos abrir mais uma vez que temos uma série de equipamentos que como eu vos disse não estão em condições de utilização de qualquer forma em condições de utilização estão as escolas os professores as turmas vamos estar aqui a funcionar na nossa melhor condição apesar das dificuldades e só espero que a minha próxima comunicação com vós que há de ser já próxima do Natal ou do fim de ano que já tenha notícias melhores para vos dar em relação aos professores em relação aos equipamentos em relação às dificuldades que nós estamos agora a sentir no arranque deste ano letivo e que de facto possa ser uma mensagem mais positiva nessas domínios que agora estão de facto comprometidos de alguma forma por estes problemas que eu vos acabei de relatar em termos gerais desejos de um bom ano a vós encarrados de educação famílias mas também aos nossos docentes aos nossos operacionais aos nossos assistentes técnicos aos nossos psicólogos e em particular aos nossos alunos porque é para eles que a escola existe e a razão pela qual ela existe e esperemos que este ano nos traga boas ideias boas novidades e que seja um ano que nós cheguemos ao fim olhemos para trás e precisamos dizer que foi bom Obrigado Obrigado Obrigado